Olá, seres desconhecidos, quem se fala no Rubi, bem-vindos a mais um vídeo de Craft of Titans. Beleza, galera? Vamos voltando aqui com esse modpack maravilhoso. Em off, galera, eu fiz bastante coisa, eu gravei tudo, mas não vou passar, não. Mas eu gravei caso acontecesse alguma coisa inusitada, né, o que não aconteceu, assim, tal. Eu deixei aqui também alguns points de morte, né, que eu morri algumas vezes. Eu já tô level 10, galera. Com level 10, já consigo usar duas vezes a magia seguida, beleza? Isso é muito bom, porque, né, por exemplo, se eu tô querendo dar dano, né, esse Fire Blast aqui, eu jogo duas vezes e pronto, consigo dar duas vezes o dano. Isso é muito bom. É, outra coisa, não, deixa eu mostrar, melhor mostrando. Eu tô aí com as 10 points de morte e tem um cachorro rosnando em algum lugar, velho. Tá, eu mexi bastante aqui fora, ixi, ó. Tá, tá, calma, eu não tô vendo o mapa e tá lagando, né. Eu tô ouvindo o barulho de um cachorro, cara. Ah, não, 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 não. Em algum lugar tem um Creeper, em algum lugar tem um Creeper. É, a gente descobriu onde que tava o Creeper. Bom que tá gravado isso. É, vocês acabaram de ver um Creeper explodindo do nada. E aquele bicho ali, ó, tem um cachorro, vem aqui. Então, eu dei dano nele, né. Agora que ele tenha morrido. Acho que ele morreu. Acho que ele morreu mesmo. Tá. Vocês acabaram de ver, né, o Creeper, ele explode mesmo não tendo... Ó, morreu. Tá, ele explode mesmo não tendo parede. Uma das mudanças foi essa. Eu fiz uma parede aqui. Eu fiz um muro, só que ele explode. Já é a segunda vez. Explodiu já. Explodiu além do muro, velho. Toda vez que eu tenho que consertar isso aqui com terra, só que eu não tenho terra suficiente. Todas, às vezes. Todas. Ai, cara, que saco. Tá. Eu tô até com uma quantidade de mana razoável, galera. Só não tô com... Eu não tenho, não tenho terra suficiente pra ficar consertando isso aqui. É... Eu só não tenho o Burnout, né, ficar alto. Tá. Eu não tenho, tá vendo? Acabou de acabar minha terra aqui. Ah, eu aumentei também aqui a plantação. Fiz algumas mudanças, foi o quê? Construí um muro com pedras. Coloquei aqui essas portinholas, caso eu precise entrar. E aqui aos arredores... Tem um Creeper, tem um Creeper, tem um Creeper. Nossa, não fica perto? Tá. Ah, não, 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 não. Calma, se ele vier pra cá, eu... Tá, calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, tá ali, tá ali. Calma aí, fica aí parado. Tá, calma, galera. Fica parado. Se ele ficar parado, eu acerto ele. Fiquei seu trouxa. Calma. Ah, errei. Ele quer me explodir. Ele quer me explodir a qualquer custo. Calma, calma. Aí, perfeito, matei. Então, vamos pegar aqui, né? Importantíssimo. Tem um bicho lá com o lá, que eu tô vendo. Mas, ó, vocês estão vendo que... Tá. Aqui aos arredores que eu coloquei, galera. Essa coisa aqui, que é uma Stone Spike. Ela... Eu vou mostrar dentro como é que é feita, né? Mas toda vez que o mob encosta aqui, ele toma dano, entendeu? Isso é maravilhoso. Porque vários bichos já morrem assim, só de triscar. Aí eu coloquei a triscada pra passar aqui por cima e tal. Eu não coloquei em todo ao redor, porque acabou a minha pedra. A intenção é fazer esse muro aqui, é... Fazer ele de três de largura, né? Então, eu só fiz de um aqui. E já explodiu um bicho bem aqui. Nesse lugar aqui, assim. Já explodiu outro, que vocês acabaram de ver, né? Ó, que eu tenho mais um. Eu não vou matar. E é isso, galera. A minha vida tá sendo essa. Ó, já nasceu um monte de bicho ali, cara. Vou pegar mais terra dentro da base. Eu dei uma arrumadinha na base, galera. Que é esses baú aqui embaixo, é de plantação e coisas do gênero. Tipo terra, entendeu? Plantação aqui. E aqui em cima é drops de monstros. Aqui no meio, eu não lembro que eu botei. Ah, coloquei essa minha backpack. Porque eu abri uma dessas... Essas bolsinhas. E ela me deu essa bolsa aqui, ó. Essa stackback. Então, ela... É a mesma coisa que aquela iron backpack ali, só que, né? Melhor. Tá. E eu só tenho 20 terras. Você acha que eu vou conseguir com 20 terras? Eu acho que não. Mas a gente pode testar, né? Acabou minhas pedras, então eu não consegui fazer aquele tanto de espinho. É, acabou minha terra também. Tá tudo acabando. Qual é a parada? Ah, aqui eu plantei semente de trigo. Eu plantei várias sementes. E também aquelas minhoquinhas. Eu deixei elas aqui, ó. Que elas fazem crescer mais rápido. Tipo, um pózinho que acabou de ser lançado aqui. Mas de vez em quando é lançado esse pózinho e é mal bom. O Baconator, galera, ele me alimenta automaticamente, tá? Ele tá aqui, ó, com cenoura, né? Então, por exemplo, se eu dou um shift click, ele vai consumir aqui. Já tem 64. E eu deixando ele ativado, ele fica me alimentando toda vez que eu tô com fome. Isso é maravilhoso porque eu não preciso me preocupar... Opa. Não preciso me preocupar com alimentos, né? No momento. Até rimou. Ó, tipo agora. Ele acabou de comer pra mim. Não sei se vocês perceberam. Tá. Isso aqui não era pra tá acontecendo. Era pra eu ter arrancado um monte de terra aqui. Tá. Tipo, isso aqui, né? Que acabou de acontecer. Oh, hã? Isso, nada. Não. Nada, isso. Por algum motivo, bugou aqui, sei lá o que aconteceu. Tá, tô arrancando terra aqui de perto da minha base mesmo. Porque depois isso aqui vai tá um pouco mais aplanado. Então, deixa eu só colocar um pouco de tocha aqui. Beleza. A intenção, galera, é fortificar assim com um monte de espinho porque os bichos encostam e morrem, né? Tipo, aquele Creeper devia ter morrido em vez de ter ficado aqui. Mas ele ficou aqui porque não tinha mais. Porque tinha buraco pra ele passar, saca-se. Ah, e eu tô topando todos os buracos porque, né? Os bichos podem nascer. Em vez de deixar só uma camadinha fina. Apesar de uma camadinha fina ser o suficiente. Eu tenho medo desses magos, cara. Porque esses magos são meio esquisitos, galera. Do nada eles começam a te dar dano. É estranho. Tá, o que mais eu fiz em off? Arrumei a plantação, arrumei a casa. Não consegui minerar. E eu deixei os waypoints pra vocês verem o tanto de vezes que eu morri, ó. Tá. Ó, eu morri uma. Duas. E até o momento eu tô vendo só duas. Mas no mapa tem três. É porque eu morri três. Uma. Duas. Três. Aí eu morri três vezes em off. Só pra fazer essa besteirinha aqui. De arrumar mais ou menos a base. Ó, tá vendo esse pozinho? São essas minhoquinhas que elas fazem, né? Elas que fazem isso. Quer dizer, pra arrumar a base. E aqui também tinha o Explodido Creeper aqui atrás. Exato que eu lembrei. Ó, aqui. Onde tá faltando essa escada. Pois é. Beleza. Arrumei a casa. E eu coloquei aqui um vidro normal, mas... Tá meio estranho, porque esse aqui era vidro branco, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não. Beleza. Colocar aqui drop de monstro. Ah, vamos pegar aqui a lootback. Ah, galera. Ixi, o que é isso? Opa, semente de gelo. Uma cenoura de diamante. Ah, meio tudo inútil aqui, né? Esse de gelo que é o mais interessante. Coloquei aqui uma saída de escape. Porque caso os bichos invadam a minha casa, que já aconteceu, eu venho... Desculpa, galera. Eu tô meio doente. Mas caso eles invadam a casa, eu venho aqui, ó. Tum! Tum! Neles, tá ligado? E aí é mais útil. Essa imagem é muito útil, galera. Muito. Vocês não tem noção. Então é isso que eu tô fazendo, né? Eu fiz essa série de escape aqui. Essa outra também. Eu não fui minerar lá embaixo, né? Porque eu tava com medo. Então o que eu tenho de minério eu botei aqui nesse baú. E eu descobri um jeito de a gente fazer mais estanho com esse estanho que eu tenho. Com esse pouco de estanho que eu tenho, fazer mais estanho. Eu devia ter guardado 200. Esse cara, eu sou meio burro. Nessa série aqui, galera, o que eu percebi é que a gente tem muito item. Tipo, muito mesmo. Então fazer um sistema da applied é necessário. Certo. Vamos prosseguir aqui. Só guardar essas paradas. É... Isso aqui, isso aqui. Terra também aí. Terra também aí. Essa massa lá embaixo. Bloco lá embaixo. Isso aqui fica aqui. Ah, eu tô aqui com cerca. Essas paradas. Porque eu devia ter pego mais madeira em off, né? Só que eu não peguei. Eu tava com medo de nascer algum bicho e tal. Só que vamos prosseguir aqui com o team, né? Como é que eu vou fazer pra ter mais team? Nesse modpack aqui, tem uma parada. Que é... Chamados de... Iron... Arroba Iron... Não, é furnace. Alguma coisa é furnace. For... Isso. Esse aqui mesmo. É... More furnaces. Beleza. Ué? Não. Tudo... Tudo... Mas, ué. Ok, né? Tá. Eu só não tô entendendo, galera. Porque era pra... É... Ixi. É... Eu acabei de... Tá uma cagada aqui nas coisas. Beleza. Qual é a minha segunda opção? Minha segunda opção é fazer a fornalha do Tinkers. Sem seguir aqui os... Ah! Eu fiz algumas missões em off. Beleza. Minha... É tipo... Começar aqui, ó. Com o Tinkers. Sem essa coisa que ele tá pedindo, saca? E aí depois a gente... Só derrete o cobre e faz isso aqui de novo. O cobre não. Estão aí. Eu fiz algumas coisinhas em off, galera. Que eu nem lembro o que que é. Eu fiz sem querer, na verdade. Ó, aqui ó. Por exemplo. Eu peguei três mudas de borracha. Vamos pegar aqui a recompensa. Vamos pro próximo. Acho que eu não fiz nada. Acho que também não. Parece. Nada aqui. Nem aqui. Não. É que estranho. Eu pensei que tivesse feito mais. Não. Parece que eu não fiz nada, galera. Além disso. Estranho. Eu pensei que tivesse feito algumas missões. Tipo, umas três. Não. Mas tá. A gente já pegou essa parada de plástico aqui. Que é útil. Certo. Eu vou colocar pra derreter aqui. Umas dezesseis areias. Que pode ser... É útil. Ah, aqui tá bugado também. Não tá vindo. Triste. Vou colocar pra derreter umas dezesseis areias. Esse vai ser o último. Além disso, eu quero mais desses... Esses... Ah, tá. Vai lá. Ó. Aqui eu coloquei blocos que queimam. Tipo, vidro e tal. Coisas que queimam. E minérios, né? Então tá tudo aqui. Que se quer coisa que queima, né? Que torra. Vou pegar ferro? Não. No momento, não. Certo. O que nós vamos fazer? Eu vou tentar fazer o mínimo que dá, né? Vou precisar de um desse aqui. Tentar fazer a menor fornalha que dá por enquanto. Porque depois a gente vai expandindo. Então tem um tanque e tem um controlador. O que que eu preciso? Vou precisar disso aqui. De um drain. Vou logo fazer dois. Que eu acho que o meu material dá. Além disso, eu vou precisar de um desse. E um caldeirão, né? Vamos logo fazer dois. Porque o meu material, eu acho que dá. Certo. E além disso, a gente precisa de blocos. Tá. Eu acho que aqui eu tenho um básico pra fazer o que eu preciso, né, cara? Vamos testar. Eu vou abrir um buraco aqui. Não vai ser aqui, mas por enquanto provisoriamente vai ser aqui, né? No futuro eu vou mudar de local. Por enquanto a gente faz tudo onde dá. Ah, galera. Apareceu também em Off uma Blood Moon, né? É uma noite que a lua é vermelha e nascem outros mobs. E você não consegue dormir, né? O maior problema é que você não consegue dormir. E aí apareceu um monte de mob. Foi uma zona, foi um caos. Mas eu não morri, né? Porque eu fiquei só trancado aqui. Então eu gravei, mas eu nem vou colocar no vídeo também. Nada que eu gravei eu vou colocar no vídeo. Porque é meio inútil. Bom que quebrando isso aqui eu já vou conseguir um pouco mais de pedra. Porque eu tô precisando de fazer os espinhos lá que são muito úteis. E aumentar a muralha, né? Aumentar a muralha é essencial. Certo. O que eu vou necessitar fazer? Vou necessitar fazer isso aqui. Isso tá difícil quebrar esse minério, né, velho? Não sai por nada, ó. Isso, perfeito. Ah, tá. Vamos ter que quebrar mais a parede aqui. Eu queria fazer logo a Iot logo. Porque essa picadinha tem que ir muito devagar. Fazer a Iot de ferro. Eu tô cheio dos ferros aqui, eu acho. Porque eu tenho 25. Vão virar 50 se eu duplicar, né? Então são bastantes ferros. Mas no momento vamos fazer só essa... Só fazer essa fornalha aqui logo. É, cara. Eu vou ter que dar uma reduzida nela, galera. Fazer o mínimo possível. Que vai ser exatamente isso aqui, ó. Então a gente coloca um dreno aqui. Outro dreno aqui. Não precisa estar na horda? Não precisa... Não, não precisa, não. A gente vai colocar essa parada aqui. Esse aqui aqui. Ah, tem mais aqui, mano. Eu não percebi. Burrice. Burrice, burrice. Totalmente. Beleza. Não, agora já vai dar pra dar uma melhorada. O pior é que se eu quebrar aqui um baú errado... É, ainda bem que eu quebrei o certo. Se eu quebrasse um baú errado ali, ia dar... Não ia ser muito legal. Beleza. Aqui eu vou colocar você. Mirado aqui. E aqui eu vou colocar você e mirado aqui. Vamos colocar o controlador aqui. Vamos colocar o tanque aqui. A gente coloca você aqui. E você aqui. Um bloquito no meio. Tudo funcionando. Vamos colocar você aqui e você aqui. Certo? É... Tecnicamente tá funcionando, né? Só que eu precisava de mais bloquinhos. Não tem tanto problema agora. Que a gente vai precisar de lava de qualquer forma. Mas com isso aqui, galera, a gente já tá... Eu acho, né? Que já tá funcionando. E com isso aqui funcionando... Ah, uma das coisas que eu fiz no off foi um balde, né? Então eu vou aproveitar e vou quebrar você de novo. Novamente. Que eu vou precisar encher você de lava, né? Então... Deixa eu dormir porque eu acho que tá de noite. É, tá de noite. Acabei de observar ali. Mas eu não sei o que essas coisas aqui faz com a bolsa, galera. Que vocês viram que apareceu várias coisas descritas. Não sei o que era aquilo lá, né? Beleza. Peguei um pouco de vidro também. Tá coisas queimadas nesse bolso. E ali eu já vou colocar um... Já vou colocar a coisa que eu mais quero queimar, que é o estanho, né? Então vamos colocar... Ah, eu esqueci que não tá dando certo. Eu vou deixar por enquanto aqui. Já aqui, né? Na cima tá ouvindo vários barulhos de mob. Certo. Eles tão todos morrendo nos meus espinhos. E pro fogo também, né? É o combo master. Eu vou sair aqui por cima porque vai que algum bicho invadiu a minha casa. Tá, no momento... Ó, tá vendo? Por que que eles invadem? Porque eu deixo aberto essa porcaria aqui. Opa, deixa eu pular aqui, né? Sempre um... Até sair da minha casa é difícil, galera. Ó, tá vendo o bicho morrendo? Pois é, velho. Opa, creeper. O problema dos creeper é que eles explodem, né? Se não fosse isso. Tá, tô ouvindo mais bicho morrendo. Ó. Todo mundo ali pulando, se der gladiando morrendo. Enquanto isso a gente vem aqui e fecha tudo. Ó, tem um bicho bem aqui. Tá vendo? É difícil, galera. Você sai ali tranquilo e não pode nem respirar um minuto que as coisas já ficam assim. Difícil, difícil. Tem um bicho bem aqui embaixo. Opa! O que você tá fazendo? Sai daqui perto de mim. Ele tá se matando? Ah, ele morre no sol. Entendi. Ou é esse bicho que tá batendo nele? Opa! O que tá acontecendo? Tá, transformando o moncego. Mata o moncego porque vai que ele dropa algum item que acabou de acontecer, né? Tá, tem um creeper ali morrendo. Então eu vou deixar o creeper morrer primeiro. Ó. Morreu, morreu. Tá, eu acho que tá seguro, galera. Esse bicho aqui parece que quer me matar também. E aí, trouxa. E aí, trouxa. Eu não tô conseguindo ver a vida dele. Eu arrisco. Não, galera. Não vou arriscar, não. Beleza. Esse aqui ainda falta bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu posso ir aos arredores aqui que não vai ter problema. Bem, eu acho, né? Ah, agora dá pra me bater nele. Aí, eu dei um de dano. Tá, arrisquei cabuloso aqui. Parece que deu certo. Vamos olhar os arredores porque os itens aqui são bons. Principalmente o que vem da loot bag, né? Tá, aqui não morreu nada. Ah, tem um esqueletinho aqui, um osso, né? Se tem algum bicho. Não, beleza. A gente pode descer aqui. Em algum lugar tem um esqueleto, mas... Tranquilo. Beleza, acho que tá... Quando eu coloco a música no vídeo, galera, o vídeo... Tipo assim, eu tô jogando aqui sem música, né? E aí fica muito menos assustador do que é jogar no dia a dia, né? Tá, uma das coisas que eu não lembro é por que eu vim pra cá. Ah, lembrei. Pegar a lava. Então, tem lava. Se não me engano, pra cá. Que eu quero encher esse... Ah, eu esqueci de pegar o balde. Esqueci de pegar o balde. Vamos usar aqui um regenerationzinho. Sabe como é? Cara, eu quero muito alguma coisa que sugue os itens pra mim, véi. Tipo uma runa, alguma coisa do gênero. Ó, bem aqui tá o balde, tá vendo? Colocar essa parada aqui, beleza. Couro... Eu vou colocar couro de vaca aí, né? Tecnicamente não é um item de mob, assim, mas... Sabe como é. Eu tenho que lembrar de fechar essas portinholas, porque eu esqueço direto. Em uma das invasões que aconteceu, tinha uma porcaria de um creeper, né? Ainda bem que eu tinha magia pra poder ficar jogando nele, porque senão, meu amigo... Tá, pra cá eu acho que tem lava, galera. Na verdade, é fácil ver a lava no mapa, né? Tá, o porco comeu pra mim e até fico com medo, né? De vez em quando. Tá, em algum lugar aqui tem lava, galera. Só não lembro onde. Achei, tá ali no mapa. Tá, tem que ficar de olho, porque vai que nasce algum bicho da... Da lava, né? Alguma coisa assim do gênero. E aí é perigoso. Tá. Você não me fala que a porcaria da lava tá lá no fundo, não? Porque é difícil. Ah, é. A porcaria da lava tá lá no fundo. Que legal. É, tem esse mega buraco aqui, só que eu tenho um pouquinho de medo de entrar nele. Só um pouquinho, assim. Bem tranquilo, na verdade. O medo que eu tenho de entrar nele. Bem, bem tranquilo. Bem de leve. Ah, caraca, galera. Que coisa, viu? A gente precisa da lava pra progredir. É igual o estanho. A gente precisa do estanho. Ó, já tem um bicho ali. Calma, eu tenho quase certeza que tem outra coisa. Outro lugar com lava no mapa. Pô, apertei em M e J. J de mapa. Tá, tem esse bicho perto de mim. Minha base tá aqui. Isso tá de brincadeira que não tem, cara. Eu tenho quase certeza que tem. Tá, eu sei onde tem. Lá na minha própria base, né? Vamos ver se lá... Nossa, galera. Mas, putz... O cagaço é grande, viu? De descer lá na minha própria base. Só que eu acho que tá sem mobs agora. Porque eu tentei dar uma iluminada. Não em off, né? Aquela vez que a gente entrou lá. Só dá uma olhada aqui pra ver se... Como é que eu acho aqui sem querer. Ó. Um dos bichos mais difíceis aqui é o urso, galera. Toda vez que aparece um urso, ele tem muita vida. E ele não é tão burro de se jogar no espinho. Então tem que ficar metendo uma espadada na cabeça dele. Tipo, isso aí não era pra ter acontecido. É algum bicho, né? Fazendo voar. Ó. Tão vendo? Ele já é um cachorro. A gente já fecha aqui porque o cachorro pode ser brabo. O Sun é brabo. E aí, leque. Ó. O cachorro ali, ele não é tão burro de ficar se jogando espinho 24 horas. Mas ele é bem burro. Ok. Tá. Não foi muito útil nossa... Nossa exploração, né? Tudo bem. Vamos ir descendo aqui porque eu quero ver se lá embaixo... Tem alguma chance de eu conseguir pegar a lava. E se tiver isso, vai ser muito bom, cara. Calma, galera. Não queremos pânico. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu não tô vendo nenhum bicho ali, né? Ainda. Calma. Ah, tô vendo. Agora eu tô vendo. Ainda é dos que explode, né? Esse que explode, hein? Tá ok. Vamos tentar. Calma. O único problema é que... Calma. Olha só. Esse bicho explode. Olha, morreu. Tá. O zumbi destrói a porcaria da minha tocha. Ai, não vai dar aqui. Aqui não vai dar. Eu tenho que cavar um buraco pra baixo em algum outro lugar. Ou eu faço uma abertura, entendeu? Mas não vai funcionar. Porque se eu quebrar aqui, ó... Calma. Calma, galera. Deixa eu tentar aqui fazer o que eu quero. Ai, tem um outro bicho me matendo aqui em algum lugar. Se não dá, se não dá. É, de vez, quando a minha picareta se transforma na cara de alguém, que eu não sei o que que é, mas... Mas se transforma. A gente precisa de lava. Como eu consigo lava no Minecraft? Tá retendo pedra. Será que aqui tem aquele... Crustbow pra transformar pedra em lava? Acho difícil, mas vamos olhar. É, não tem o Crustbow. Demon Crustbow. Não sei o que que é isso. Tá, tá no Daytime ainda. Deixa eu pensar. Tô pensando aqui, galera. Não tem muito o que fazer. Por que que ela não deixa eu usar a Regeneration de novo? Eu tenho mana. Aí, agora foi. Caramba. Você não tá dentro de casa não, né? Não, ele tá em volta. Ele tá em volta aqui da base. E aí, burrinho. Que tal você vir aqui pra ficar pulando? Eu queria que ele ficasse pulando ali embaixo, né? Olha só que sapeca você, hein? Opa, e aí? Tá, eu também vi aqui uma paradinha. Isso aqui serve pra mim. Isso aqui tem um mosquito, galera. Eu tô empacado por causa da lava, galera. Eu tenho que pensar, mas tá difícil. Tá difícil até pensar. Série complicada da moleste, eu só. Eu jurava que tinha lava fácil pra mim, velho. Jurava. Ah, batata e cenoura eu consegui, galera. É, olhando os baús aqui. Quando eu spawnei essa casa, tinha dentro do baú. Até o baú que eu tô usando como plantação é nele que tava, se não me engano. Era nesse baú aqui que tinha, tá ligado? Não, se não é aí, não. Ah, bom que eu tô estocando bastante alimento e tal. Só que esse episódio tá sendo meio perdido, porque não tá tendo muita coisa, né? Tipo. Nossa, eu taquei, velho. Eu taquei uma parada e não funcionou. Nossa, eu tinha achado no primeiro episódio diamante. Eu tinha achado tudo no primeiro episódio. Calma, calma. Opa. Ah, mas olha isso. Já é um buracão aqui. Olha, daqui eu consigo já analisar aqui um pouco a situação. Tá, é uma caverna cavernosa mesmo, né? Se eu tivesse alguma coisa que lançasse luz... Como é que eu morri ali? Isso não faz nem sentido. Ah, não. Foi em cima da terra. Se eu tivesse alguma coisa que lançasse bolas de luz, entendeu? Que se iluminasse coisas assim ao redor. Tá. Ixi. Agora lascou. Sai daqui. Calma, galera. Calma. Ai. Quase, cara. Calma. Eu vou conseguir, calma. Calma, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Opa. Foi um. Preciso de um baldezinho de lava. Foi dois, beleza. Aqui eu já consegui botar uma tochinha. E, cara. Talvez eu consiga fazer aqui uma escada de pedra. Calma, galera. Não cremos pânico. Vou fazer aqui uma proteçãozinha. Básica. Tipo, como se fosse um... Como se fosse isso aqui que eu tô fazendo mesmo. Tá, não posso quebrar. Vou quebrar pro lado. Nossa, que cagaço, hein? Vou colocar uma tocha aqui. Vou colocar essa aqui aqui. E vou mandando pra frente, entendeu? Eu acho que isso aqui... Se o morcego não me matar, eu acho que isso aqui dá. Pra fazer o que eu quero. Eu quero chegar naquela lava ali, ó. Vou colocar mais uma. Mais uma tocha. Eita. Esses bichos tudo querem me matar, mano. Aí fica difícil, né? Tá. Pelo menos peguei o Warlock, né? Que já vai me dar uma... Tá dando já um boost aqui. Eu tô conseguindo explorar, né? Parada dessa. Mais ou menos. Tecnicamente eu tenho que ir naquela lava ali. Mas tecnicamente só. Tá. Deixa eu tampar aqui, porque... Nunca se sabe quando é que você vai ser surpreendido. Tá. Calma, galera. Acho que tá funcionando. Tá funcionando aqui, né? Indo de pouco em pouco, tá funcionando. Uma hora a gente chega ali. Beleza. Tá funcionando aqui. Tô coletando pedras, o que é importante, né? Fazer as minhas escavações. Coletar pedras é importante. Deixa eu observar aqui tudo. O problema é que se eu vim aqui de novo, te fechei de bicho, né? Aí vai ser um problema. Principalmente no teto, né? Tá. Tá bem perto ali, cara. Tá bem perto do objetivo que é pegar a lava. Com esse objetivo completo, vai ser um pouco mais fácil progredir nos outros... Nas outras quests, né? Cara, eu tenho medo dessas porcaria desse morcego, porque... Vai que ele é um morcego do mal, né? Que é matar, que é virar um vampiro. Deixa eu ver aqui. Ai... Meu Deus, eu tenho mais 15 pedras. Tá tranquilo pra chegar lá. Bem, eu acho. Acabaram minhas tochas. Só fazendo mais lá na base. Eu acho que eu tenho mais estocados. Não tenho certeza. Mas acho que eu tenho. Cara, eu juro que eu vi um bicho caindo do céu ali. Ok. Calma. Isso aqui me lembra a época que eu jogava hardcore. Antes de começar o canal, eu gostava da aventura, né? Sou retardado. Bom, uma coisa que dá pra fazer também... Uma coisa que dá pra fazer também é... Uma muralha de lava, né? Ao redor. Se não nasce nenhum bicho. Tá, ok. Calma. Me parece que aqui não vai ter nenhum bicho, galera. Porque tá iluminado. Pela lava e tal, né? Só se nascer um bicho da lava. Opa. Peguei. Eu não sei se vai ter mais aqui. Calma. É, eu acho que só tem um balde de lava. Tá, a gente só precisava de um. Mais, né? Ah, opa. Eu deixei os gravetos na base. Tá, ok. Isso aqui já é suficiente. Eu acho, né? Pra iluminar esse local aqui. Não nasce mobs, entendeu? Eu não quero que nasça mobs aqui. Que é um local conquistado. Que é um local conquistado. Tá, acho que aqui tá bom. Deixa eu ver se eu pego mais um carvãozinho aqui. Beleza. Já dá pra fazer mais algumas tochas com esses carvões. Acho que mais uma tocha é suficiente aqui pra esse local. Isso aqui é pra não ser atingido. O que a gente faz aqui, assim, ó. Beleza. Acho que aqui, ó. Tá um lugar seguro, né? Me parece seguro. Beleza. Perfeito. Pegamos a lava. Já tem 26 minutos de vídeo, né? É o tempo de eu torrar o estanho pro próximo. Próximo vídeo. Estanho. Tin. Quem diria, né? Eu precisando de tin. Eu pensei que aquela more furnace ia ter um upgrade de dobrar os binéries. Igual na versão 1.7. Mas não. Não tem. Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Vamos colocar isso pra cozinhar. Cadê o estanho? Eu não sou burro de sair com ele, né? Porque vai que eu morro. Beleza. Parece que tá tudo certo. Eu quero só um pouco de madeira. Isso. Gravetos, né? É. Pelo visto, não tinha mesmo. Pronto. Isso aqui é aqui. Beleza, galera. Beleza. Tamo progredindo. De onde eu peguei esse portão? Não faço a mesma ideia. E eu tenho isso aqui. Beleza. Baúzinho pode ficar lá. Aqui é pra dar tudo certo. Ó. Tem um bloco de estan... Caralho, eu coloquei três, galera. Nossa, galera. Ele dobra. Ele tá dobrando as coisas. E aí, você? O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Vocês não estão conectados na fornalha. Entendi. Eles não estão conectados na fornalha diretamente, entendeu? Porque não conta. As esquinas não contam como fornalha. Então, se eu fizer isso aqui, tecnicamente é pra funcionar. É. Funcionou. Isso aqui... Ai. Não era pra eu ter pulado ali. Mas isso aqui... Era pra tá aqui. Pronto. Nossa, galera. Olha que maravilha. É um bloco certinho. Ai, que maravilha, galera. Virou um bloquinho de estanho. No próximo episódio, a gente progride, galera. Continua progredindo. E eu acabei de perceber que triplica, né? A fantasia do Tinker de estanho é maravilhosa. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica no botão de curtir no Facebook. Se você gostou do canal, assista os novos vídeos. E compartilhe o vídeo para o canal crescer. E consequentemente, eu trazer mais conteúdo. Falou. F10.